Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal da Dourados Musical e dessa vez a gente veio falar de uma das marcas mais consagradas aqui no nosso território nacional. Pois é meus queridos, a Janine começou sua fabricação de instrumentos no ano de 1900, tá bom? E desde lá pra cá, vem fabricando diversos tipos de instrumentos como guitarra, violões, baixos, enfim, uma série de outros produtos. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das séries que vem ganhando o nosso coração aqui na Dourados Musical que é a série Brasil, que meus amigos, é simplesmente fantástica. A série Brasil, ela conta com diversas melhorias, como por exemplo, todos os violões da série Brasil, seja ele acústico ou elétrico, eles contam com o tampo maciço, tá bom? Outra coisa bastante interessante é que os seus sensores são bidirecionais. E o melhor de tudo, pessoal, é que todas as madeiras utilizadas na fabricação desse instrumento, tanto a madeira como também a mão de obra, são feitas aqui no Brasil, ou seja, o controle de qualidade é excepcional. E hoje, pessoal, separamos três modelos da série Brasil que temos disponível aqui na nossa loja pra mostrar pra vocês. Temos modelos tanto pra quem quer um violão acústico, pra tocar na roda de amigos, mas que não abrem mão da qualidade, como também separamos violões pra quem deseja tocar músicas ao vivo, tá bom? E começando aqui, temos o NW1, que é um violão acústico que conta com tampo maciço em marupá. Aí ele tem a lateral e o fundo dele em Gonçalo Alves. E o legal desse violão, galera, é que a sua escala e seu cavalete é em pau-fermo, que são uma delas muito boas encontradas aqui no nosso Brasil. E pra você que tá buscando um violão pra tocar ao vivo, seja em barzinho ou na igreja, enfim, temos duas opções aqui, que são os NFLs. Temos o NFL cedro, que tá aqui na minha mão, e aqui do meu lado temos o NFL em boia. Ambos contam com o tampo maciço também, como eu falei, em marupá. Aí, escala e cavalete em pau-ferro. Aí, ambos os braços são em cedro. E o mais legal, galera, é que eles contam com o circuito eletrônico. Esse circuito é o M3, tá bom? Da própria Janine, que conta com controles de grave, médio e agudo, pra você ajustar de acordo com a sua necessidade. Também conta com afinador integrado nele mesmo, digital. E ambos têm saída P10. Mas você deve estar se perguntando, Jonathan, se eles são tão semelhantes, qual a diferença entre os dois? Pessoal, a diferença está na lateral e no fundo. O NFL cedro, ele conta com lateral e fundo em cedro. E o em boia, ele conta com lateral e fundo em boia. Ambos são madeiras muito boas, tá bom? Que permitem equalizações e tibres diferentes. Mas qual deles é melhor? Isso vai depender da sua necessidade. Se você está buscando um tibre mais fechado, um tibre mais brilhante, tá bom? E se você quiser tirar essa dúvida, você pode vir aqui na nossa loja, testar os dois fisicamente e olhar qual atende melhor a sua necessidade. E se você quiser tirar essa dúvida, você pode vir aqui na nossa loja. E claro, meus queridos, você deve estar se perguntando, Jonathan, pelo amor de Deus, como é que eu faço para adquirir um desses violões que você mostrou aí? Galera, é muito fácil. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você ir diretamente para o nosso site para você efetuar uma compra segura e receber no conforto da sua casa. Não se preocupe que a gente envia para todo o Brasil. Se você gostou desse vídeo, quer mais conteúdos como esse, que a gente vai trazer outros instrumentos, tanto violão, review de outros produtos, deixa o like aqui, tá bom? No fim do vídeo, deixa o like. Se inscreva no nosso canal, meus queridos. Estamos chegando à marca de 3 mil inscritos. Se inscreve lá, manda para aquele seu amigo que gosta de violão, que gosta de instrumentos musicais, tá bom? E deixa ativado o sininho para toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você ser notificado aí no seu YouTube. No mais, meus queridos, agradeço pela presença de vocês, que assistiram o vídeo até aqui e até a próxima.